O aquecimento global e a crise ambiental afetam o planeta todo e atinge as vidas de todas as pessoas, homens e mulheres, da mesma forma. Certo ou errado? Errado. Meio ambiente é também uma questão de gênero. Sim, a gente vê gênero em tudo. E agora eu vou falar pra vocês por que as mulheres são as mais afetadas pela crise ambiental e também porque a estrutura que sustenta a exploração da natureza é também a mesma estrutura que sustenta a opressão das mulheres. Se liga. Meio ambiente foi um dos assuntos dessa semana. Pra começar, a segunda-feira foi dia da luta dos povos indígenas e o ministro do meio ambiente fez piada com a população indígena. O mesmo ministro que foi denunciado ao STF por obstruir a investigação de crimes cometidos por madeireiros e que bombou nas redes sociais com o Fora Salles. E entre ontem e hoje, tá rolando a Cúpula Climática, um evento organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que reuniu os principais líderes do mundo, colocando metas pra redução do desmatamento e da emissão de gases de efeito estufa. E assim, a questão ambiental é realmente urgente. E adivinha quem foi que ganhou bastante destaque nesse evento? Sim, o presidente Jair Bolsonaro, com a pressão internacional pra que ele assuma compromissos pra frear o desmatamento na Amazônia. E também falando muita mentira durante sua apresentação no evento. Ok, um encontro de chefões, da política, falando sobre desmatamento, meio ambiente, tudo muito importante. Mas e as mulheres? Bem, tudo isso que eles estavam discutindo lá afeta diretamente e de maneira muito mais intensa a vida das mulheres. É claro que os desastres ambientais, a crise climática afetam todas as pessoas. Mas não é da mesma forma. É o que se chama de injustiça ambiental. Os grupos e países em condições mais precárias, que são aqueles que poluem e são menos responsáveis pela degradação do meio ambiente, acabam sendo também os mais afetados por essa degradação. E você já ouviu falar no ecofeminismo? É a vertente do feminismo que estuda exatamente essas relações entre gênero e meio ambiente. E pra falar desse assunto, eu fui conversar com mulheres indígenas, quilombolas e quem vive e estuda o ecofeminismo há tempo. E ouve só o que a Célia Chacriabá tem pra falar. E o meio ambiente impacta diretamente a vida das mulheres indígenas, de nós mulheres indígenas. Porque a cada vez que uma política genocida, etnocida e ecocida, tenta matar o nosso território, a nossa biodiversidade, o bioma cerrado, a Amazona, Mata Atlântica, o Pampa e a Caatinga, mata também o útero das mulheres indígenas. Não entendeu a relação? Pra começar, é preciso lembrar que na maior parte da sociedade são as mulheres as responsáveis pelo cuidado da água e dos alimentos. E no aquecimento global acontecem secas, enchentes, o solo fica degradado e tudo isso afeta o fornecimento de alimento e água. E é claro que nesse cenário, quem acaba sendo mais afetado são os pequenos produtores, muito mais do que os grandes latifundiários. E vale saber, 70% da comida que a gente come aqui no Brasil vem da agricultura familiar, sabia? E veja só, sabe quem é a maioria na agricultura familiar? Sim, as mulheres. Elas são 80% mais presentes nessa forma de produção do que os homens. E quando a produção é afetada e falta comida, acontece o que a gente chama de insegurança alimentar. Isso é, ou passar fome ou não saber o que vai ter pra comer no dia seguinte. E a insegurança alimentar afeta muito mais as mulheres. Na pandemia, que é uma crise de saúde, mas que tem raízes na questão ambiental, um estudo mostrou que tem 125 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. E nos domicílios, nas casas chefiadas por mulheres, a insegurança alimentar grave é o dobro do que ela é nas casas chefiadas por homens. Indo além da fome, a ONU estima que 80% das pessoas que perdem as suas casas ou precisam mudar de lugar por causa de um desastre ambiental são mulheres. E os desastres ambientais vão além. Eles levam a um aumento da violência doméstica e afetam até a saúde reprodutiva da mulher. Lembra da Célia Chacriabá falando da morte do útero das mulheres? Pois é. E não precisa ir longe pra ver isso não. Lembra do rompimento das barragens lá no Vale do Rio Doce, que encheu o rio de lama tóxica? Então tem estudos acompanhando ao longo dos anos o impacto desse desastre ou crime. Na vida das pessoas, esses estudos mostram aumento da violência doméstica, sobrecarga de trabalho das mulheres, maior dependência econômica e financeira, aumento da depressão e tentativas de suicídios e até aumento do número de abortos na região. Isso tudo mostra que quando os grandes líderes sentam pra conversar sobre o meio ambiente, eles não podem esquecer de chamar as mulheres pra mesa e também de sempre ter em mente as mulheres quando se discutem os impactos e as soluções pro meio ambiente. E eu deixo aqui as palavras da Kátia Penha, uma mulher quilombola do Espírito Santo. As transformações pelas quais tem passado o meio ambiente nesta segunda década do século XXI não é animadora. Um consumismo intenso, as invasões, o desmatamento causado pelo agronegócio e pelo poder econômico. O que nós mulheres quilombolas estamos fazendo é dizer todos os dias Stop. Basta. Chega de nos matar. Chega de invadir nossos espaços sagrados. Não aguentamos mais ver nossos territórios sendo destruídos em prol de um desenvolvimento que não nos inclui. Dá pra ver que o assunto é complexo, né? A questão de gênero encontra com a questão social, a questão racial e tudo isso é agravado pela questão ambiental. E tem mulher falando disso há muito tempo. O termo ecofeminismo foi usado pela primeira vez em 1974 por uma francesa, a Françoise de Boni, se é que é assim que se diz o nome dela. E, pra explicar melhor o ecofeminismo, eu fui pedir ajuda pra Marina Collerato, que é diretora executiva do Instituto Modifica e que estuda e vive o ecofeminismo há muito tempo. Primeiro a gente precisa entender o ecofeminismo como esse conjunto de teorias e práticas interconectadas cujo principal objetivo é estabelecer relações entre a dominação das mulheres e a dominação da natureza e dos seres não humanos, chamados de outros. Bom, a partir dessa perspectiva ecofeminista surge a praxis ecofeminista, que é este fazer e pensar a partir dessa perspectiva interseccional que enxerga como todas as opressões estão correlacionadas e, portanto, a gente não vai conseguir libertação das mulheres se a gente não conseguir, por exemplo, justiça climática, né? O ecofeminismo parte do princípio de que o que sustenta a exploração e o abuso contra as mulheres é a mesma coisa que sustenta a exploração e o abuso da natureza. Sim, ela mesma. A opressão e a exploração do patriarcado. A ideia central é que o modelo de sociedade em que a gente vive, patriarcal, capitalista e eurocêntrico, se sustenta com base em hierarquias entre as pessoas e também entre as outras formas de vida. E para sustentar essa hierarquia é usada a opressão entre quem está em cima na hierarquia, os homens brancos, e quem está embaixo, mulheres, pessoas negras, populações indígenas, quilombolas, animais e o meio ambiente em geral. E esse sistema todo se baseia em várias lógicas e relações, mas a gente vai destacar duas aqui. A divisão sexual e racial do trabalho e o extrativismo. A divisão sexual do trabalho é aquela que diz que homens e mulheres têm funções diferentes, fazem trabalhos diferentes na sociedade, só que não reconhece nem valoriza muito dos trabalhos de cuidado que são feitos pelas mulheres. Trabalhos de cuidado e trabalhos reprodutivos, e que são essenciais. Afinal, como é que o capitalismo vai se sustentar se não continuarem sendo feitos novos trabalhadores? E a gente precisa incluir aí a questão racial, porque o capitalismo se construiu em cima da exploração da mão de obra escravizada, em geral negra e indígena, e até hoje o trabalho dessas populações segue sendo desvalorizado. E já o extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos para a indústria e para o comércio. Então veja bem, esse sistema em que a gente vive hoje explora o trabalho das mulheres, pessoas negras e indígenas, e a natureza. Tudo isso para quê? Para acumular. Não é para alimentar as pessoas ou para sustentar a vida. Não, é para gerar lucro e acumular recursos. Claro que isso não é sustentável, né? Tanto porque as pessoas exploradas sofrem as consequências disso, quanto porque a natureza também sofre com as consequências da exploração. E a Kátia, lá do Movimento Quilombola do Espírito Santo, explica isso melhor a partir das próprias vivências. Para nós mulheres quilombolas, do campo, da floresta e das águas, diante deste quadro, convém formular uma pergunta. A economia, a sociedade humana, não pode conviver em harmonia sem devastamento ambiental? Quando esse desenvolvimento causa significativos prejuízos para o meio ambiente e para nós mulheres, temos o dever de prevenir ou pelo menos reduzir esse prejuízo com menos falácias e mais ações. Porque todo quilombo protege o meio ambiente e todo quilombo deve ser protegido. Por isso, o ecofeminismo propõe que não dá para falar de meio ambiente sem falar nos direitos das mulheres e não dá para falar em direito da mulher sem falar no meio ambiente. São duas lutas que andam de mãos dadas. Então não é de se estranhar que hoje o Brasil ocupe a posição 93 no ranking do Fórum Mundial Social de Desigualdade de Gênero, ao mesmo tempo que bate mês depois de mês recorde de desmatamento da Amazônia. Para o ecofeminismo, o ideal mesmo seria pensar toda uma nova forma de viver e de se relacionar com o mundo. Mas enquanto isso não acontece, o movimento também já propõe práticas e atitudes que a gente pode ir tomando agora. O ecofeminismo explica essas correlações e, sobretudo, é uma ferramenta prática para a gente observar a nossa realidade e agir sobre ela. A partir da perspectiva ecofeminista, a gente consegue ter ações sistêmicas muito mais eficazes, por serem sistêmicas, e, portanto, a gente fica mais perto de atingir os objetivos que a gente quer, que é a libertação das mulheres, que é a libertação da natureza, que é a superação de todas as estruturas de opressão. Então, não só o ecofeminismo pode ser feito dentro das atuais estruturas de poder, como ele é exatamente feito para suplantá-las. Isso passa para a gente olhar para a forma como a gente produz comida, energia, alimento, e também para tudo que a gente consome, olhando o processo como um todo. Quais os recursos que estão sendo usados? Quem é que está trabalhando na produção e em quais condições de trabalho? E quais são os impactos que isso tudo gera na natureza e para os animais? Parece complexo, né? Difícil. Mas, na verdade, isso já é vivido e praticado por um monte de grupos de mulheres indígenas, quilombolas, de assentamento, da agricultura familiar ou da agroecologia. Inclusive, aqui no Brasil, são as mulheres indígenas que estão na linha de frente do combate aos crimes ambientais, mostrando que é possível resistir e existir dentro de uma outra lógica. Nós, povos indígenas, somos em torno de 5% da população do mundo, mas nós protegemos em torno de 82% da biodiversidade do mundo. Quem tem bioma, quem tem cerrado, quem tem a Amazônia, tem lugar para onde voltar. Quem tem lugar para onde voltar, tem colo, tem mãe e tem cura. O bioma, o pulmão do mundo, é indígena. É muito, muito importante conhecer todas essas iniciativas. E, por mais importante que elas sejam, elas estão sob constante ataque se o governo seguir passando a boiada, incentivando o desmatamento, a ocupação de terras indígenas e o uso de agrotóxicos. Por isso, é essencial que o governo brasileiro assuma compromissos ambientais, tanto internacionalmente como internamente com a população. E, do nosso lado, cabe monitorar, cobrar e pressionar o governo. Mas não só isso. O ecofeminismo diz que a gente também já pode agir e mudar a nossa forma de viver a partir desse olhar mais sistêmico, pensando a relação da humanidade com a natureza. Não, não é simples. Afinal, envolve contra todo um sistema no qual a gente vive. Mas, para começar, já vale a pena acompanhar o trabalho dessas mulheres que fazem essas experiências e vivem nessa outra lógica, e também o trabalho de quem já pensa e estuda sobre meio ambiente, gênero e ecofeminismo. E na nossa newsletter da Revista Asmina, a gente vai ajudar vocês com mais dicas de leituras, de movimentos para acompanhar e de mulheres que você pode conhecer para acompanhar esse assunto, tá? É de graça. É só clicar no link e assinar que chega no seu e-mail. E se inscreve no canal para acompanhar nossos próximos vídeos, que daqui a 15 dias a gente está de volta mostrando que a gente vê gênero em tudo. E se inscreve no canal para acompanhar nossos próximos vídeos,